Chega, gente, chega. Ele mesmo está querendo voltar pra prisão. Olha, francamente, essa situação está ficando insustentável. Ô, Sassá, é só uma frase simples, Sassá. A televisão, Nilo. O quê? A televisão tá aí fora. Televisão? Tem um carro de reportagem aí. Ah, eu gosto tanto de televisão. E, ô, Sassá, tem uma televisão aí na porta. Eles vão dar uma televisão pra mim? Ô, Sassá, não é uma televisão pra você. É uma emissora querendo entrevistar você. Ah, eu quero mandar uma televisão pra mim. Dá uma televisão pra mim. Eu gosto tanto de televisão colorida. A gente vai dar uma televisão pra você, Sassá. Tá? Pra você assistir a sua entrevista. É. Você vai se ver na televisão. Eu? Eu? Eu vou vir eu lá. Você vai se ver na televisão. Sim. Mas você vai ter que dizer aquela frase. Eu falo. Tudo que eu fiz foi pra defender o povo de Tangará. Como é que é? Vamos lá. Repete comigo. Como é que é? Fala. Tudo que eu fiz... Tudo que eu fiz... Foi pra defender... Foi pra defender... O povo de Tangará. O povo de Tangará. O povo de Tangará. É, o povo de Tangará. Não. Tudo que eu fiz foi pra defender o povo de Tangará. Nego, peraí, Nego. Nego, peraí. Deixa, me dê essa prioridade, por favor. Sassá, aqui é a Rádio Tangará. Rádio local, aqui na cidade. Sim. Você vai dizer aqui nesse gravador a sua entrevista. Tudo que eu fiz, tudo que eu fiz. Fala pra mim, Sassá, por que que você atirou no Jucapirama? Não! Eu atirei no Jucapirama e eu não matei a Marlene, mas o Jucapirama é o Jucapirama. Peraí, gente. O Sassá vai sair com o bodão de braço dado. Vai lá. Você vai sair do outro lado. Nós vamos carregar ele pra fora. Eu preciso de quatro homens aí junto dele. Eu tive um sonho. Tá legal? Eu tive um sonho. Eu juro que eu sonhei uma vez na minha vida. Eu pensei assim. Um dia eu vou sair num belo domingo, numa linda manhã. E eu vou sair daquela igreja assim. Assim, com a minha melhor roupa num domingo de manhã. Eu vou sair de braço dado com a Marlene. Com a minha Marlene. Mas eles mataram ela. Eles mataram a Marlene. Agora eu vou sair de braço dado, direto pra cadeia. De braço dado, com o bodão. Vamos matar! Vamos matar! Vamos sair da igreja. Há um padre novo na cidade. Saça! 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 Uma declaração para a TV ou no Verde, rapaz? Saça! Saça! Tudo o que eu fiz foi para defender o povo de Tadará! Colher uma flor, plantar o jardim, sair pela vida cantando assim Ciranda pra lá, ciranda pra cá, cantando a ciranda só pra dançar Olere, olara, olere, olara, laranja na laranjeira Na pitangueira, pitunga, no itaio da goiadeira Luna, sinunga, só goiada De dia tem pra sair, de noite à toa você Cachorro quando é mansinho, é pra temer Colher uma flor, plantar o jardim, sair pela vida cantando assim Olere, 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 olere E, olere, olere, olere.. .